Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um teste. E aí pessoal? Beleza? Beleza. E hoje é o nosso vídeo especial de... Ovo de Páscoa! A gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre esse tema, só que eram com produtos menores, né? Chocolates mais simples, coelhinhos, enfim, barras menores, alguns lançamentos. É um aquecimento. É, literalmente um aquecimento para Páscoa. E nesse vídeo a gente pediu sugestões sobre ovos para a gente testar. Só que quando eu vi os comentários, e eu acabei fazendo uma pesquisa no YouTube para ver se tinham algumas pessoas testando ovos de Páscoa também, eu encontrei muitos ovos normais testados. Normais que eu digo, tipo marcas que são mais encontradas no supermercado, enfim, todos os lugares mesmo que vocês vêm por aí. Então a gente decidiu fazer um especial com ovos diferentes. Então nós compramos marcas que na verdade são mais caras, ou que a gente não encontra em supermercados. A gente espera que vocês gostem. A gente acabou usando algumas das sugestões que a gente recebeu nos comentários, mas não vão ser exatamente os ovos que vocês pediram. Então, vamos começar? Vamos! Primeiro é o milka meio a meio ao leite e branco. Para quem não sabe, essa é uma marca de chocolate suíço e esse tem 176 gramas e custou R$29,90. Vamos! Como eu disse, ele é meio a meio e vem com mini ovo de codona. Que triste, olha, o ovo até que, tipo, relativamente grande para caber, vários ovinhos aqui, nem só, né? Não, não me deu. E ele veio também, olha, com esse potinho aqui, que é bem famoso nos ovos, né? Esse marronzinho, eu gosto muito quando vem essa cor, porque lembra, tipo, ovos mais tradicionais mesmo, desde sempre. Não tem gosto de gordura, que às vezes é normal, né, em chocolate branco, principalmente. Não é muito doce, assim, extremamente suave. Eu gostei. Também. Chocolate milka é muito bom. E agora o ao leite. Chocolate ao leite bem macio. Não, é muito doce também. Não. Não tem nada de gosto de gordura. E, tipo, o que eu mais conheço do milka é chocolate ao leite. Então, eu já estou meio acostumada com o sabor. É sensacional. Bem gostoso do ovo. Né? No geral, assim, tipo, é triste porque vem um ovinho só dentro. Mas até ok, chocolate não é extremamente fino, então... Até que dá pra aproveitar, aproveita o pouquinho. É ovo ainda. O ovinho é o mesmo de chocolate ao leite. Gostoso. Próximo. E o segundo é esse trio de mini ovos da Havana recheado com doce de leite. Parece um ovo de gato. São mini ovos de verdade. A diferença deles é que esse aqui é um chocolate branco recheado com doce de leite. Esse, um chocolate ao leite, recheado com doce de leite. E esse, um chocolate amargo, também recheado com doce de leite. E quem não conhece essa marca, ela é uma marca argentina, Havana. E é bem famosa pelos alfajores. O valor desses ovinhos aqui foi R$32,90. Vamos experimentar e ver se é bom mesmo, né? E se tem o gosto do doce de leite, que gostoso deles. Parece que ele é bem fechado e eu achei interessante porque é fechado. E se tiver muito doce de leite, não pode discutir ficar caindo o doce de leite e tal. Vamos ver se é bom. O chocolate branco deles também é gostoso, mas não é tão bom quanto do Milka. E eu achei meio que me churrativo. É. O doce de leite com o chocolate branco ficou muito pesado. Nossa, é uma coisa, uma bomba de açúcar na boca. Então não dá nem ressentir muito o gosto do chocolate em si. O doce de leite é o doce de leite famoso deles mesmo. Não é uma delícia, mas a combinação ficou muito ativa. Vamos ver os próximos, né? E agora é o ao leite. Eu não mostrei a quantidade de doce de leite no primeiro, mas olha, nisso aqui. Que é a mesma coisa. Tem bastante doce de leite até. Vamos ver se é melhor. O chocolate ao leite aqui eu achei bem gostoso. E ele não é tão enjoativo quanto o branco, porque o chocolate ao leite dão a quebrada no sabor do doce de leite, que já é bem forte. É verdade. E eu acho também, por o chocolate ao leite deles não ser tão doce, eu acho que a combinação acabou dando bem mais certo. Nossa, uma delícia isso. Isso foi para provar. E agora o amargo. E olha, o doce de leite desse aqui é um pouco mais duro, mais consistente, não é molinho como os outros. Vamos ver. O Carlos já falou aqui que não gosta muito de chocolate amargo, né? Então, vamos ver a opinião dele sobre. Mesmo não gostando tanto do chocolate amargo, esse foi o meu preferido. O meu também. Mas por que você gostou mais? Porque ele me dá uma mistura. Você nem sente tanto o gosto do doce de leite e nem tanto do chocolate amargo. A combinação deu muito certo. Eu também achei. E eu preferi esse doce de leite mais durinho. É muito mais gostoso. O molinho também é bom. Tipo, o ao leite, o que é combinado com o ao leite, eu gostei também. Mas esse aqui é sensacional. Melhor de todos. E uma dica é que esses aqui vendem em tamanhos maiores também. Eu comprei o menor justamente para a gente experimentar as três versões para vocês. Mas se vocês quiserem comprar só o ao leite no tamanho maior, também é possível, tá? O terceiro é o Rins Bomba de Chocolate e Creme. E esse é da Cacau Show. Esse tem 400 gramas e custou R$ 49,90. O maior de todos. E tem algumas vantagens nesse porque eu comprei. Primeiro que a Cacau Show tem lojas, eu acho, em todo o Brasil. Então é mais fácil para vocês encontrarem se vocês se interessarem por esse sabor aqui. E segundo pelo preço, porque se ele for gostoso, pelo tamanho dele, eu acho que vai ser o mais acessível de todos. E ele foi o que mais me chamou a atenção por causa do recheio. Porque até agora os outros são chocolates comuns. O recheio é um ponto legal. Me pediram nos comentários do vídeo anterior que eu falei para testar esse Grims, só que de maracujá. E eu não comprei o de maracujá, primeiro porque a gente não é muito fã, né, de recheio de maracujá, coisas assim. Então eu acho que a gente poderia reclamar que ia ser injusto. E segundo porque eu achei bem interessante esse recheio de bomba de chocolate. Então eu acho que pode ser mais legal do que o de maracujá. Desculpa, mas mesmo assim a gente está seguindo a sua indicação aqui, tá? Não estamos testando um Cacau Show. Então vamos lá. Para saber a diferença do recheio, você tem que olhar essas tirinhas. Esse com a tirinha preta vem com recheio de bomba de chocolate. E esse aqui com a bomba de creme. E a massa é chocolate branco com chocolate meio amargo, né? Que é até uma cor mais diferentona, assim, ó. O diferentão. Vamos começar com o outro. A embalagem mostra um recheio bem macio. Mais cremoso, né? Mais cremoso. Aqui o recheio é bem duro. É, já não parece bomba de chocolate. Deu uma percepcionada. E outra coisa que, assim, tem bem menos recheio que aparece na embalagem. Mas não tem se é bom, né? Já tem uma tristeza no coração. Confesso. Ficou. Mordeu. Eu achei gostoso. O chocolate de fora é muito bom. Mas o recheio eu acho que ficou por ser um pouco mais cremoso. Vai ser uma bomba de chocolate. Exato. Eu me decepcionei um pouco. Eu também gostei de chocolate de fora. Pra mim foi melhor. Mas o chocolate de dentro, ele é tipo um chocolate normal. E me lembrou bomba de chocolate logicamente. Vamos ver que o branco dá uma equilibrada aqui na situação, né? Esse aqui, visualmente, já parece mais assim, né? Próximo da bomba de chocolate mesmo. O recheio é um pouco mais molinho. Ainda assim, poderia ser mais, mas também ok. Vamos ver se é bom. Esse aqui eu achei bem mais gostoso que o outro. O recheio realmente é mais mole. Quando a gente partiu, parecia que não. Mas é quando mordi. A combinação do chocolate amargo aqui, branco, com a bomba de chocolate branco ficou bem gostoso. E olha que eu não sou muito fã de coisas brancas, assim, chocolate branco em geral. Mas eu achei bem melhor. Também achei bem melhor. Quando você morde, o recheio lá dentro é macio. Não é igual aqui na Bela. Exatamente. E tem esses croquetizinhos, né? Que é como se fosse um biscoitinho. E também tem no preto, que a gente esqueceu de falar. Mas eu achei bem melhor. Se fosse só inteiro branco, estaria tipo 100% aprovado. Que é muito gostoso. Tá bom? Bora pro próximo. E o último e mais aguardado de todos é o Copenhagen Língua de Gato. Ele tem uma embalagem bem bonita por dentro também. Gostei dessa cor aqui, junto com a fita amarela. Ele tem 300 gramas e custou R$ 76,90. Isso é bom mesmo. As duas partes vêm separadas aqui, o que é bem legal, né? Que quando a gente for comer, abre só uma e depois quando quiser comer outra, pega outra. E eu já vi aqui que tem bastante relevo de língua de gato, que é muito bom, né? E por dentro vieram oito línguas de gato. Bom, considerando que a maioria das marcas colocam tipo um bombonzinho, eles foram bem generosos até, né? Tipo uma boca. É, tipo o Milka, né? Exato. Vamos ver. Ó, como eu falei, realmente tem várias línguas de gato aqui, né? Em relevo. O que é bem legal, porque na embalagem tá exatamente assim. O que eu acho que já é um ponto bem positivo. Porque na maioria das vezes a gente se sente mal enganado, né? O chocolate é um pouquinho mais grosso também, olha. Pra você ver. Vamos ver o que. Realmente é língua de gato. Pra quem gosta de chocolate ao leite e pra quem gosta de língua de gato, já comeu e tal, é maravilhoso. Nossa, é uma delícia esse chocolate. Tem super gostinho do língua de gato mesmo. Tanto por fora, quanto por dentro aqui, né? Sem ser os pedacinhos de língua de gato mesmo. Pra mim é uma delícia. O melhor chocolate ao leite que eu comi aqui de todos eles, eu acho. Eu também gostei bastante. Língua de gato até hoje eu só tinha comido naquele... Chocotone? Chocotone. É. O chocotone e, tipo, comparando o chocotone aqui que a gente comeu com esse ovo, tipo, foi muito mais fiel o que eles fizeram nesse ovo aqui. Super recomendado. E agora a gente vai eleger o nosso preferido desses que a gente testou aqui. Até porque o valor deles é meio alto, né? Então, no final das contas, a gente acabaria comprando só um mesmo. E aí, qual você gostou mais? Do Cacau Show. Apesar da bomba de chocolate não ter cumprido bem, como na embalagem, a de creme é muito gostosa e ele é o mais diferente de todos. É, isso é verdade. E o meu preferido... O que foi o sabor? Também foi o da Cacau Show. E, assim, eu falei muito bem do língua de gato. Só que, pra mim, ele tem um defeito. Na verdade, dois. Primeiro, o valor, que, assim, dá R$80,00 no ovo. Não é exatamente a coisa mais fácil do universo. E segundo, que ele tem o gosto de língua de gato. Então, se você quiser comer língua de gato, pode ir lá e comprar um tabletinho, que é mais barato, tipo, acho que é, tipo, R$16,00, não passa de R$20,00. E dá tudo certo, que é o mesmo gosto. Já o da Cacau Show, eu também acho que ele tem um gosto diferente. Só que eu tenho um ponto, assim, foi o meu preferido. Só que eu comeria só a parte da bomba branca, que é creme. A parte de chocolate, realmente, eu descartaria. Mas, como aqui em casa tem várias pessoas, a gente conseguiria dividir. Dá tudo certo. Eu acho que, só deixando claro, não quer dizer que a gente tenha odiado os outros. E, principalmente, o Milka, que ele é o mais acessível de todos. E é um chocolate muito gostoso, né? Então, vale a pena. A gente escolheu mesmo, porque desses aqui, o mais diferentão de todos foi o da Cacau Show. E como a Páscoa é apenas uma vez por ano, é bom optar por alguma coisa diferente. Sim, um lançamento especial pra essa nota, né? Concordo, e é verdade. Então, foi isso o nosso vídeo especial de Páscoa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de dar um joinha, por favor. Ajuda bastante a gente. A gente comprou vários ovos milionários aqui. E nos siga também nas redes sociais. O nosso Instagram e o nosso Twitter é arroba testapra mim. E o nosso Facebook é facebook.com barra testapra mim. Nos acompanhe também no blog. O link tá aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho